Olá, já estamos ficando cada vez mais próximos uns dos outros aqui. A nossa inspiração para viver hoje diz sobre a arte do diálogo, que é escutar, perguntar, refletir e responder depois com calma. Nem sempre consigo, mas tento, sabe? Porque a arte do diálogo envolve escutar com atenção, profunda, um ato pensado, atenção plena. Depois perguntar para compreender a pessoa se alegra, refletir cuidadosamente e depois responder de maneira ponderada, até com silêncio. Escutar vai além de ouvir, é captar sentimentos e intenções. Espero que você esteja a fazer isso. Perguntar mostra interesse genuíno e amplia horizontes. A pessoa vê que você tem interesse pelo que ela faz. Refletir integra informações antes da resposta, evitando respostas impulsivas e vazias. E responder bem elaborado, completa o ciclo, valorizando a troca e promovendo diálogos construtivos edificantes. Ao seguir essa sequência, o diálogo se torna uma ferramenta poderosa para conexões e ligações profundas, entendimento e colaboração. Porque nos ouve sem prestar atenção. Dominar essas habilidades, amigos e amigas, nos capacita a ser agentes de mudança positiva. Criando interações ricas e transformadoras em um mundo onde a comunicação muitas vezes é superficial. Olhem, mas não estão nos vendo. Então, que essa inspiração sirva para nós profundamente. Muito obrigado. E até amanhã, até a próxima, se Deus quiser.